Pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui, né? Gustavo Gaier trazendo notícia. Segunda-feira já amanheceu daquele jeito, né? Brasília pipocando, barbudinho, cagada atrás de cagada. Mas faz parte, né? Faz parte do amor. O amor, ele vem pra fazer esse tipo de cagada. Do mesmo jeito que fez lá no passado. É incrível como as pessoas têm memória curta, né? Tomara que dessa vez os indiotializados aí prestem atenção. Veja o que tá acontecendo. Veja o que foi feito alguns anos atrás. Porque eu não consigo acreditar que as pessoas esqueceram a Lava Jato. Eu não consigo acreditar que as pessoas esqueceram aquilo ali. E estão fazendo de tudo pra que a Lava Jato seja retirada da história, né? Se tirar a Lava Jato da história, o barbudinho vira um santo. Vamos ver o que o Gustavo Gaier tem a falar e depois a gente volta. Você sabe que a coisa é séria quando nem a Globo, nem os jornalistas da Globo conseguem passar pano pra algo que tá acontecendo nesse governo. E a gente viu, assim, absurdos. O mais recente, quando o Lula age com racismo, com uma menina negra dizendo que ela deve gostar de batuque. Claramente um ato racista. E a Rede Globo foi a primeira a pular na frente pra fazer aquela passação de pano oficial que eles fazem. Nada, foi uma brincadeira. Foi um deslize. Assim como ele fez capacitismo, zombando de pessoas com deficiência. Mas o Lula pode tudo. Se fosse alguém do Bolsonaro fazendo algo nesse sentido, seria um pedido de prisão imediato. Porém, tem coisas que são tão absurdas que nem a Rede Globo consegue passar pano. Um exemplo é o que esse governo tá fazendo com a questão do valor das emendas parlamentares. É muito claro. Preste atenção. Esse governo precisa, mais do que qualquer outro governo do passado, comprar apoio no Congresso. E nós estamos aí testemunhando pessoas que foram eleitas com a foto do Bolsonaro no Santinho agora votando 80%, 70% com o Lula. O que é uma aberração por si só. E pra que ele consiga fazer esses votos virem a seu favor, ele tem que despejar dinheiro como emenda, no formato de emenda, no bolso, nos gabinetes de parlamentares. Só que o aumento agora foi algo estrondoso, estratosférico. Tão repulsivo que nem mesmo os jornalistas da Globo conseguiram passar pano. E aqui eu vou mostrar pra vocês um grupinho de jornalistas indignado porque o governo que eles ajudaram a eleger está fazendo exatamente o que nós falávamos que iria fazer. Eles trouxeram uma encrenca que, na minha avaliação, é o nó do Brasil. O nó político do Brasil está nessa evolução de gasto com emendas parlamentares. É muita coisa, Ana Flor, é muita coisa. Esse orçamento aqui, que pula de um ano pro outro, pula 11,3 bilhões de reais, isso não é orçamento, isso é achar que o que está acontecendo nesse momento é achar que não existe em lugar nenhum, em lugar nenhum do planeta, um orçamento que saia de 13,5 bilhões em emenda parlamentar e passe pra 40 e tantos, 47 bilhões de reais. Se eu ouviu o direito, vai sair de 13 bilhões pra 40 e tantos bilhões. Quase quadruplicou o orçamento de emenda parlamentar, que é aquele dinheiro que os deputados recebem pra destinar onde eles querem, onde eles pretendem, formar bases e tudo mais. Quadruplicou, ou seja, ele está pagando quatro vezes mais pra poder colocar esses parlamentares dentro do bolso. Então eu queria te ouvir, porque eu acho que deu de normalizar, né, acho que ninguém pode mais normalizar o que está acontecendo. É mais do que o orçamento secreto, que já era absurdo. Eles pegaram o orçamento secreto e ainda mataram ali mais 16 bilhões de reais. Quando nem a Globo consegue passar pano pra algo, aí você pode ter certeza que realmente nem nas piores expectativas conseguiram alcançar o que a realidade nos apresenta diante dos nossos olhos. Nós estamos vendo aí um governo quebrado, saiu agora, 25% das empresas fecharam as portas, diminuição em 25%, aumento de 25% de fechamento de empresas no ano de 2023, evasão de divisas, o MST voltando a invadir terras, a criminalidade aumentando. Tudo isso era esperado. Agora, uma das bandeiras principais que esse governo usou é que ele ia acabar com o orçamento secreto. Na verdade, aumentou, despejou, jogou mais dinheiro, porque esse governo só consegue sobreviver se ele comprar a parlamentar. Então, o que a gente deve fazer? Ficar de olho nos parlamentares que estão votando com o Lula. Aqueles parlamentares que se dizem centro-direita, direita, mas insistentemente votam com o Lula, são pessoas que já se venderam. Grave o nome dessas pessoas, divulgue nas suas redes de convívio, nas suas redes sociais, pra que essas pessoas não sejam releitas. Nós vamos ter que limpar o Congresso, e pra que a gente faça isso, a gente tem que parar de votar em quem se vende. Nós temos que eleger pessoas que vão sempre agir pensando na vontade daqueles que o elegeram, dos seus eleitores. É isso, pra mim, é o crucial que a gente tem que fazer no nosso país. Cada vez mais difícil, porque a gente vê aí um processo de imbecilização proposital através da imprensa brasileira e do sistema de ensino doutrinador, que tá arrancando do ser humano, do brasileiro, a capacidade de pensar. Nós estamos vendo pela primeira vez na vida uma queda de QI aqui no Brasil, algo que só acontece em ditaduras, tá acontecendo no país. Mas, fiquem atentos a quem vai votar com o PT, a gente vai sempre divulgar as listas de... Pessoal, separei mais um corte aqui pra vocês, eu falei muito sobre esses deputados aí, né, que se dizem de direita, mas são todos vendidos, né. Então, fiquem espertos, na próxima eleição, não coloquem esses caras lá novamente, porque senão vocês vão estar compactuando com tudo isso daí, né. O cara oferece alguma coisa, você vai lá e... já sabe. Ver Lula rasgando uma das principais bandeiras da esquerda diante dos olhos dos seus apoiadores e vendo o povo tão imbecil que bate palma é impagável. O Lula agora, durante esse evento lá com bolos, né, do lançamento da pré-candidatura dele, junto com a Marta Suplicy, Haddad, Esbanja, aquela porcalhada toda, ele, nesses seus momentos de sincericídio, sem perceber, ou perceber, né, porque ele sabe que o povo que apoia ele é burro, não vai entender. Ele rasga a bandeira da política identitária, da minoria, porque a esquerda é contra a meritocracia. Pra eles, as pessoas devem ter aquilo de acordo com a sua minoria, qual ela percebe, a qual ela pertence, se é negro, se é gay, se é indígena. Então, essa pessoa deve ter as oportunidades pelas características de minoria que eles falam, que eles criaram pra colocar uns contra os outros. Aí você vê o Lula, durante o evento, me desculpa, mas destruindo essa bandeira, e a esquerda batendo palma pra isso, é impressionante. Vamos lá, assiste isso aqui pra você ver o tanto que a esquerda é burra, batendo palma pro cara rasgando a principal bandeira deles. A gente precisa escolher, como candidato a vereador do PT, as pessoas que são lideranças reais no governo social, e não aquele que quer ser candidato apenas. Preste atenção, eles são os que mais lutam pelas cotas das minorias, e tá aqui o Lula cagando na bandeira que eles tanto defendem, e o povo batendo palma lá. Repara que o Boulos dá aquela olhada pro lado, tipo assim, que merda que esse cara tá falando, preste atenção. Ó a cara do Boulos aqui. Mas basicamente é isso que nós sempre falamos, inclusive quando dizemos que somos contra as cotas. Aí o Lula fala a mesma coisa, e gente, esse povo tá muito imbecil. Se a gente não fizer isso, a gente não vai crescer. E é preciso ter conta. Quem tem voto nesse país é o PT. Quem tem voto nesse país é o PT. O PT tem voto, galera. É impressionante. Toda vez que ele sai na rua, a gente vê, né? São 60 milhões de pessoas que andam nas ruas acompanhando o tanto que esse cara teve voto. Não é a cara pessoal de cada um de nós. Eu, sinceramente, eu fico impressionado. Porque é impagável isso daqui. É impagável o fato de que ele vai lá e fala contra a sua própria bandeira na frente de sei lá quantos imbecis. E o povo bate palma, né? Inclusive, eu tô até procurando aqui, ó. Essa daqui é sensacional. O povo bateu palma pra essa aqui. O cara vai lá, é totalmente racista que aquela moça lá, a moça afrodescendente assim, gosta do batuque de um tambor. Diz Lula diante de uma jovem negra durante o evento. E ninguém fala nada, porque ele pode. É o racismo do bem. É o racismo do bem. Eu não vi o cara dos direitos humanos aí. Esse cara, assim, ele não fala nada, né? Quando morre o policial não fala nada. Quando Hamas mata judeu, ele não fala nada. Agora, falar qualquer coisa contra ele, ele fica revoltado. E qualquer crítica a ele é racismo. Mas, sinceramente, essa do Lula, sendo contra cotas, contra minorias, destruindo o discurso das minorias, num auditório cheio de esquerdice e o povo batendo palma. Gente, aquilo é a prova cabal de que essa ideologia, ela derrete a mente do indivíduo. O indivíduo vira um zumbi, vira um zumbi ideológico. Ele nem sabe por que ele está batendo palma. Ele nem sabe por que ele está fazendo isso. Ele só vai lá e bate palma. Porque é o Lula que está falando as asneiras dele. Enquanto isso, enquanto todas as asneiras acontecem, a gente tem essa notícia aqui. O número de empresas fechadas no Brasil aumenta 25% em 2023, revela o próprio governo federal. E aí vai, o país teve quatro empreendimentos fechados por minuto no ano. Setores mais afetados foram aí. Tem a matéria que eu vou fazer até um vídeo sobre isso. Enquanto isso, está lá. Eu vi esse vídeo e falei, não acredito, o povo vai bater palma. Se fosse Bolsonaro falando uma coisa ao contrário, nossa, ele ia apanhar demais a conta. Mas é isso, galera. Uma pessoa que chega na fase adulta e ainda defende a esquerda, você pode ter certeza. Não tem 100% do indivíduo ali. Pode ter algum resquício de alguém que consegue pensar... Gente, eles são tão estranhos, esse pessoal aí, que as falas do Barbudinho, quando você vê algum youtuber, né, chegando, fazendo, entrevistando eles, falou isso, isso e isso. Quem você acha que falou? Lula ou Bolsonaro? Ele sempre fala que é Bolsonaro. Fez isso, isso e isso. Vetou isso, isso e isso. Esse Bolsonaro, o cara até fala que é o Bolsonaro, né? Olha, aí a pessoa, realmente, é absurdo o Bolsonaro ter feito isso. Olha, isso não podia ter feito. O Bolsonaro era um monstro. Isso aí é a atitude de um monstro. Diz, deixa eu te falar uma coisa. Mas quem fez isso foi o Lula. Não, não foi o Lula. Foi o Lula. Pesquisa aí. Abre seu celular aí. Pesquisa aí pra você ver. Aí a pessoa, mas não pode ser. Isso aqui é mentira. Não, mas esse site aí, ele tem credibilidade, tá? Você pode pesquisar em outros sites. Vai estar dizendo a mesma coisa. Aí, quando eles veem que a notícia é verdade, ao invés deles, olha, vou mudar de opinião. Não vou mais seguir o Barbudinho. Vou. Ah, não gosto do Bolsonaro. Não, mas eu vou clicar em outro botão. Nem do Barbudinho e nem do Bolsonaro. Mas o Barbudinho eu não clico. Não. Eles se irritam. Então, é a falta de caráter. Eles se irritam e saem. Não deixa o Barbudinho. Agora, pega alguma coisa desse cara que tá aí na foto. Bolsonaro. Fala pra mim aí. Uma barbaridade pesada, assim, que prejudicou muito o povo brasileiro. E me falar, provar, provar. Tem lá notícia em alguns sites. Dê confiança. Não o site daquela emissora lá. Que ela tem milhares de sites aí. Tudo linkados, né? Tudo linkados. Fora os que à esquerda. Tem ali, né? Linkamento com eles. Se não for desse tipo aí. Esses sites linkados. E tiver algo que realmente prove. Essas narrativas. Eu acho que nem esse site tem, né? Acredito que nem nesses sites aí deve ter alguma coisa falando sobre isso. Mas se tiver, eu falo. Não, mano. Eu não vou mais pro lado do Bolsonaro. O cara fez isso corrupto, né? Tem prova aí de corrupto. Se tiver, aí a gente muda. Porque a gente não idolatra bandido. A gente nem idolatra nem homem, né? Nem homem, pra começo de histórico. Bandido. A gente gosta de ver o bandido na cadeia. De preferência numa ilha com um muro de seis metros. Tá ali pra ele não sair nunca mais. Certo? Tipo, bandido. Que não se arrepende. Cara que voltou. O cara voltou pra cadeia. Três vezes. Mano, duas vezes você releva. Vai. Ah, foi lá. Dependendo do tipo de crime. Mas três vezes o cara voltou pra cadeia. Mano, joga numa ilha. Esse cara aí quer construir um muro de seis metros. Deixa lá, velho. Porque vai soltar um cara desse pra quê? Então, bandido, a gente pode ver o preso na cadeia. Marginal. Porcaria que dá prejuízo pra sociedade. Tem que estar em algum lugar onde ele não dê prejuízo pra sociedade, né? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então, vamos ver.